Meu nome é Janaína, oi Janaína, eu sou uma filha amada de Jesus, sendo moldada por Ele, em algumas áreas que eu me permiti ser quebrada, eu creio que Ele está me ajudando e me moldando a cada dia, esse ano especificamente estou trabalhando a procrastinação, viu pastor Israel, procrastinação é o alvo desse ano, quantos desafios de coisas que eu tenho permitido passar e não tem me engajado, colocado foco, eu tenho percebido quanto que Deus tem para trabalhar em mim nesse ano em relação a isso. E é muito bom estar aqui, eu sinto aqui a minha casa também, como é onde eu estou, na minha igreja, tenho tantos queridos aqui, tantos outros que se tornarão queridos também, porque são parte também desse mesmo processo na minha vida, de restauração, como você também está engajado nisso, a partir do momento que você venha celebrando. Nós vamos tentar hoje pensar um pouquinho como a gente pode ser moldado nas mãos do oleiro. Quem é evangélico de alguns anos, já conheceu e cantou muitas vezes esse cântico que a gente cantou agora, no início do programa, quero ser Senhor amado, como o vaso nas mãos do oleiro, e nos dizemos, Senhor quebra-nos. Mas é interessante que na verdade somos nós que nos quebramos. Nós começamos a olhar para a vida de Jeremias ali no capítulo 18, quando ele começa a nos sentir sem condições de dar conta daquilo que ele recebe como missão de Deus para ele. E ele se sente tão impotente, mas também tão imatura ainda, frente àquele grande desafio de ser o portavoz da palavra de Deus para o povo ali. E aí o Senhor chama ele para uma mensagem. Eles convidam Jeremias para ouvir o que ele tinha a lhes dizer. Mas que interessante que o Senhor convida Jeremias, não para ouvir uma fala, mas para ver uma cena. E a cena é uma olaria. Eu já estive em uma olaria, não sei quem já esteve. Provavelmente essa cena que Jeremias descreve, que tenta reportar para a gente, nos mostrar dessa olaria, seja um pouco parecida do que a gente conhece hoje. Mas, na verdade, uma olaria é o local onde vão ser feitos os vasos. E ali há muito barro, há muita água, há muita lama, há muitas coisas que compõem aquela olaria. E ali o Senhor mostra aquela cena. Mas é interessante que essa cena revela para a gente a moldagem de vasos. Quando eu estava, mais uma vez, lendo esse texto, hoje, para pensarmos juntos sobre ele, eu tive um novo insight sobre esse texto. É tão interessante como a Bíblia, às vezes, se revela para a gente de várias formas. E um insight é que quando Deus revela Jeremias e mostra, ele fala com Jeremias para ir ali e ouvir o que ele tinha a dizer, e ele descobre, então, aquela cena para Jeremias. Ele está mostrando um processo que começa com barro e termina com vaso pronto. Esse processo nada mais é do que um processo de moldagem, de restauração. Onde o vaso, que não valia nada, estava lá no canto, encostado. O olheiro começa, pega aquele barro, ele começa a fazer ali uma lama com aquele barro. E à medida que ele vai fazendo, usando a água, ele já diz ali no texto que já é um vaso. O texto não menciona que Deus está, o olheiro está ali manuseando um barro. Ele menciona que ele está já formando um vaso. E quando ele se senta ali na olaria, e ele então começa a manusear aquele barro, aquela bola de que enfeitia ali daquele barro que ainda está nas mãos dele, ele ao manusear aquele barro, esse barro quebra. Mas ele se quebra, não porque o oleiro não seja habilidoso, não porque o oleiro não tenha condições de formar aquele vaso. Ele se quebra porque o barro se torna rígido. E aquele vaso que até então estava sendo construído e agora se desmolda, ele se desquebra, ele se torna algo diferente do que aquilo que o oleiro estava fazendo. E aí caem as partes dele e começam a se deteriorar ali na mão do oleiro. Aí aquele vaso se quebra. E o oleiro vai lá e o oleiro vai lá e reúne todas aquelas partes e ele vai tomando todas de novo e cada pedaço que ele toma, ele coloca de novo ali naquele lugar e ele começa a moldar novamente o vaso. Como é linda essa cena, porque ela mostra para nós que o oleiro tem uma habilidade de nos fazer ser aquilo que ele planejou que nós fôssemos, mesmo se nós estivermos quebrados. Porque quem nos quebra não é o oleiro. Quem nos quebra somos nós mesmos, porque não nos permitimos sermos moldados na forma que o Senhor, o oleiro está a nos formar. Algumas vezes, enquanto estamos ali sendo trabalhados por Deus, nós escolhemos a nossa própria vontade, nosso próprio querer, o nosso próprio jeito de agir e de lidar com as situações que nos tornam tão endurecidos para que o Senhor trabalhe em nós, que nós nos quebramos. Mas olha que coisa maravilhosa, quando a gente pode ser quebrado na olaria. Porque quando a gente é quebrado na olaria, o oleiro pega de novo aquilo ali e ele começa novamente a formar aquele vaso que para ele já é vaso. Ele não vê aquela matéria-prima que é o barro como sendo apenas barro. Mas ele já o vê como vaso, porque na criatividade dele, no propósito dele para aquele barro, aquele vaso já existe. e ele então começa a moldar novamente aquele barro. Ele reúne todas as peças que estavam quebradas e ele começa novamente a dar a forma. porque ele é habilidoso, ele tem poder, ele tem criatividade, ele sabe o que fazer com aquelas partes que estão quebradas. mas quando nós nos quebramos fora da olaria, nós ficamos em cacos. e nós não servimos para muita coisa, porque nós somos vistos somente como barro. Quando nós nos quebramos fora da olaria, sem ter essa ação de Deus sobre nós, como oleiro, para nos fazer de novo, para nos renovar de novo, para nos formar e nos moldar naquilo que ele quer, porque ele tem poder para restaurar, nós somos colocados daquela forma como estamos, barro quebrado que não presta para muita coisa. Muitos de nós chegam celebrando como quebrado, sem se ver diferente de barro e de pedaços quebrados. Muitos de nós não conseguimos nos ver com o valor de sermos um vaso. Mas quando a gente começa a permitir Deus nos moldar, e eu creio que esse é o processo da restauração, é isso que Deus faz, Ele vai restaurando, e formando-nos, moldando-nos, nós começamos então o processo de sermos moldados. porque ainda somos uma massa, e essa massa está bem em forma ainda. Deus vê o vaso, o oleiro vê o vaso, mas essa massa ainda está mole. E a dificuldade quando a massa está mole, que ainda é um barro que está maleável, e Ele já está dando uma forma para Ele, que tudo que se coloque dentro dEle, Ele adere. E Ele seca, e Ele fica com aquilo dentro dEle. Você vê o processo da restauração? Nós muitas vezes estamos também já ainda nessa fase, em que nós estamos permitindo algumas coisas que venham sobre nós, que estejam em nós, que nós aderimos como sendo nossas, e que ficam ainda dentro de nós, que precisam ser tiradas pelo oleiro. aquelas pedras, aquelas marcas, e eu estou passando a mão aqui nesse vaso, eu estou sentindo algumas marcas que Ele tem, algumas pedrinhas, e olha que Ele está bonito, Ele é um vaso especial. E agora, quando o oleiro está limpando, Ele está tirando aquilo que pode impedir desse vaso, se tornar esse vaso que Ele planejou, Ele precisa tirar aqueles pedaços que não prestam, aquela massa que não está servindo, aquela pedra que está impedindo. Então, muitas vezes em nós também, nós trazemos coisas em nós, que impede que nós sejamos esse vaso tão bem feito. Não por falta de habilidade, mas porque nós aderimos coisas em nós, e nós nos permitimos ser queimados, e fechados, e nos secamos com aquilo, e ficamos tão firmes, enquanto uma massa dura agora, com aquelas coisas dentro de nós. Mas agora, ainda o vaso está amolecido, e quando o oleiro começa a querer dar a forma, ele então pega aquele vaso, que ainda está sendo formado, que agora precisa ir para o forno. E no forno há o quê? Fogo. Aí o oleiro pega aquele vaso que está ali sendo feito, esse vaso que está ainda mole, e ele leva para o forno. Deixa eu achar um forno aqui. Ele colocou no forno. Enquanto aquele vaso está ali no forno, ele começa a trabalhar em outros vasos, sem perder de vista aquele que está lá no forno. Só que quando aquele vaso está no forno, agora sendo apurado, aquecido, para ele se tornar realmente o vaso que possa ser usado, ele está sozinho. Agora é por conta dele. O oleiro está aqui, e o vaso está lá. Quando nós estamos dentro do fogo, sermos apurados agora, sendo formados, agora verdadeiramente sendo fortalecidos, para que a gente se torne aquele vaso que nós precisamos ser, neste momento, nós estamos sós. E é nesse momento que o nosso caráter vai ser provado. Vai ser nesse momento que as tentações virão para que nós possamos sair do fogo. Será nesse momento que nós vamos estar buscando saber como sair daquela situação que está sendo tão doída. Porque nós nos sentimos afetados por aquele fogo que está nos enrijecendo. Mas que ao mesmo tempo está nos fazendo sermos fortes. Mas o Senhor não perde em nenhum momento de vista o que está acontecendo lá dentro do forno, enquanto Ele está cuidando de outros vasos. Ele é oleiro. Ele sabe quanto tempo que aquele vaso vai precisar ficar dentro do forno. Ele sabe quanto tempo aquele vaso vai precisar estar ali para Ele ser aquele vaso que Ele planejou que Ele fosse. E Ele sabe que somente, sozinho ali, é que Ele vai poder ser formado. Ele precisa ficar no fogo. Na fornalha. Ele precisa ficar na fornalha. Quantas vezes a gente fica na fornalha há um pouco de tempo e a gente já acha que a gente já está pronto. aí a gente começa a sair fora daquilo que é que Deus disse para nós. Vem uma aprovação, vem uma situação difícil, vem um momento em que a gente precisa se reconhecer quem a gente é e quem é Deus em nós, em que a gente precisa dizer para nós mesmos quem nós estamos nos propondo a ser mediante aquilo que Deus já mostrou para nós. e nós então de alguma forma queremos sair daquele desconforto, daquela situação que está nos forjando, nos formando, achando que aquilo é uma situação horrível para nós. Mas no entanto, será ali no forno que nós verdadeiramente seremos vasos. nós não estamos nos vendo em condições muitas vezes de sair dali. Quantas vezes a gente quebra um processo e quando interrompemos um processo o olheiro pode pegar-nos e novamente começar a nos moldar. Mas aí vai ser mais difícil. porque esse olheiro vai e vai pegar o vaso e o vaso está trincado porque ele não se permitiu ser queimado na totalidade dele, não se permitiu ser trabalhado ali dentro daquele forno pelo fogo, pelas circunstâncias que estariam formando ele ali e ele se quebra. Aí o olheiro tem que pegar aquele vaso e verdadeiramente quebrar ele todo para transformar ele novamente em barro para poder começar a moldá-lo novamente. Muitas vezes a gente acontece assim conosco. Nós nos permitimos ser e fazer o que queremos com a nossa própria vontade, não toleramos desconforto, não toleramos dificuldades, não sabemos ligar e aceitar com as questões que vêm sobre nós que são muitas vezes naturais, próprios da nossa vida enquanto seres humanos e queremos, lutamos em relação a isso, não queremos ceder e fazer aquilo que é próprio daquilo que Deus coloca para nós e a gente se quebra. Aí o trabalho é mais difícil. Mas olha que coisa também boa, você está numa fornalha, você está dentro de uma fornalha, mas essa fornalha está onde? Na olaria. Essa fornalha não está perdida em qualquer lugar, não, ela está na olaria. Então, se você está na olaria, se o barro está quebrado, se o vaso está quebrado ali na olaria, há chance para ele, mesmo que doa. Há chance de ser restaurado, há chance de ser renovado, há chance de ser moldado novamente. Aí aquele vaso, ele pega-se de novo, ele quebra ele, agora verdadeiramente ele precisa ser quebrado pelo oleiro para começar todo o processo de restauração. Você já viu isso? Quantas vezes a gente está na vida lá na frente e algo tão difícil acontece e a gente se quebra. Porque desde o início a gente está lutando com o oleiro. Mas só que a gente já está rígido, a gente já é vaso, a vida da gente já está construída e aí a gente é quebrado e a gente não sabe como a gente então vai fazer para recomeçar. Mas se a gente está dentro da olaria, dentro daquele momento ali dentro da olaria, a gente sabe que o Senhor, o oleiro pode nos renovar, ele pode tornar-nos novamente uma massa e começar o processo da restauração. que o oleiro sabe o que ele faz e quando o oleiro começa e pega novamente começa a agir a todo um processo tão cuidadoso do oleiro porque o oleiro molda com as mãos que é intimidade maior do oleiro com o barro do que ele mesmo colocando as mãos na massa o oleiro não entrega para outra pessoa cuidar do vaso que está quebrado como se não tivesse mais tanta importância ele mesmo constrói uma relação de intimidade com aquele vaso ele abraça ele amassa ele começa a moldar ele começa novamente a formar aquilo que ele já sabe que aquele barro aquele vaso deve ser isso é lindo isso é maravilhoso porque nesse momento de intimidade a pessoa que mais conhece aquele vaso quebrado é o oleiro e a única pessoa que pode dar forma a ele é o oleiro porque esse oleiro cuidando dele ele verdadeiramente será um vaso mas se o oleiro se ele não permitir que o oleiro cuide dele ele vai ficar quebrado e então ele vai ser barro e para que serve o barro ninguém briga por barro 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 não tem valor algum não tem na bolsa de valores cotação para barro ninguém vende e compra barro a não ser quem trabalha com barro a matéria prima do oleiro é o barro e ele que dá sentido aquele barro ele que dá o valor aquele barro quando esse barro se coloca nas mãos dele e eu quero trazer para vocês essa ideia dessa construção dessa moldagem a partir desse momento que o vaso está agora sendo refeito ele novamente colocado no forno e o que mais um vaso possa querer do que estar no no fornalha dentro de uma olaria sabendo que ele vai se tornar um vaso útil eu creio qualquer montanha de barro deseja ser um vaso quando agora esse vaso ele se constrói ele agora está fundido ele agora está seco ele agora serve ele então tomado pelo oleiro e o oleiro então dá um destino para esse vaso e ele é colocado num lugar para ser útil ele tem uma utilidade ele tem uma função ele tem um propósito e eu creio que todo processo de restauração tem que nos levar a entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas o que que Deus quer para mim em meio aos meus sintomas a minha dor os meus conflitos a ter que passar por essas fornalhas a ser quebrado eu não estou nessa vida somente para sofrer e doer não é para sentir dor Deus nos criou para sentir dor Deus não nos criou para sermos quebrados Deus nos criou para sermos vasos e ele tem uma visão de cada um de nós como um vaso útil não um vaso para ser quebrado então você é um vaso você é um vaso que tem uma utilidade ser um lugar para colocar uma planta seja para ser uma decoração seja para ser útil para carregar alguma coisa seja para colocar água a utilidade do vaso depende do propósito de Deus mas você só tem um sentido na sua vida se você se permitir ser moldado e tornar-se entender o propósito de Deus para você mas quando a gente começa o processo do CR como se a gente vai começar agora na próxima semana e você vai começar os doze passos e o primeiro passo ele fala para que nós devamos entender o que é a negação que é o mecanismo de defesa que nos impede de ver como realmente nós estamos e somos e a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse processo é a admissão admitir em que eu estou quebrado porque que eu não consigo muitas vezes ser moldado quais as partes em mim que não estão sendo hoje trabalhadas que eu não permito Deus me moldar quais as partes que hoje eu preciso ser levado na olaria o que eu tenho permitido em mim olhar e deixar e deixar Deus trabalhar talvez você ainda se reconheça nesse processo todo como aquele barro que não tem da forma não sabe bem o que você é o que você fez com a sua vida o que você vai fazer se não se sente com valor se não se sente útil se não se sente capaz se não se vê em condições ainda alguma de ser algo talvez você olhe mais adiante você entenda não eu estou precisando ser trabalhado por Deus eu estou precisando ser trabalhado pelo oleiro e aí quando você começa a sentir a ação de Deus sobre a sua vida alguma coisa quebra aí nesse quebrar você começa a identificar eu não sou Deus eu sou vaso eu sou barro eu estou quebrado porque eu quis ter ação e ser Deus e aí eu começo a permitir Deus me refazer e me moldar talvez você esteja nesse tempo de permitir Deus agora juntar os pedaços e você se tornar maleável nas mãos dele e aquilo que te levou a ser quebrado agora vai te levar a entender o propósito de Deus na sua vida aquilo que te levou a doer vai te fazer sentir que aquilo vai te fortalecer mais porque você vai saber passar por essas situações que te levaram a essa dor e aí você vai ser levado na fornalha você sabe que a gente começa na fornalha depois que a gente passa pelo CR alguém tem dúvida disso? depois que você começa a caminhar eu não sou Deus eu tenho esperança eu sei que Deus me ama eu sei que Ele se interessa por mim eu sei que Ele quer trabalhar em minha vida eu me entrego a Ele aí eu faço um inventário eu vou buscar entender a minha história as causas que tem me feito quebrar-me aquilo que tem me deteriorado na minha história e aí eu vou trabalhar um entendimento sobre quais as minhas falhas de caráter o que eu preciso fazer em relação a isso o que tem me quebrado diariamente por isso eu preciso me permitir ser trabalhado pelo oleiro aí eu vou buscar humildade vou buscar ser agora maleável por Ele aí eu vou trabalhar o perdão na minha vida e eu vou começar um processo de manter isso como um processo de vida de restauração de áreas com Ele aí você começa a achar opa estou pronto alguém quem já terminou o CRQ algumas vezes eu já fiz muitas vezes então sei é isso mesmo aí você fala assim eu já estou pronto fiz os doze passos estou bem algumas coisas na minha vida estão resolvidas aí você começa a se achar o vaso prontão aí quando você começa a entrar na fornalha porque você começa a achar que tu está bem aí você vai lá para o primeiro passo de novo eu não sou Deus aí você entra na fornalha vem as situações difíceis vem as provações em que você tem que dar conta daquilo que você mesmo já recebeu e aí nesse processo de fornalha é que você realmente vai se fundamentando naquilo que Deus está fazendo na sua vida agora é você com você mesmo até que você tenha propósito entenda o propósito de Deus para você isso quer dizer que você é barro e você é um vaso de barro vaso de carro é fácil de quebrar não é? não foi ali fora deu uma quebradinha rapidinho não foi fácil? se eu jogar ali no chão aqui vai espatifar todo então isso diz o que para você? cuidado com a sua vida a provércia nos diz isso sobre tudo que deve guardar guarda teu coração porque dele vem a sua vida guarda passar pelo processo dos doze passos estamos dizendo que eu tenho que cuidar de minha vida me colocando diariamente diante do oleiro eu tenho que cuidar de mim me colocando diante do oleiro é a melhor forma que eu tenho eu vou deixar agora alguns pedaços aqui no chão e acho que a gente vai ter que quebrar mais alguns aqui João depois vai me ajudar a dar uma quebrada porque eu estou com pena de quebrar isso aqui quebrar mais mas vou quebrar agora pastor Jael cuidado aí foi um vaso ali perto do senhor depois nunca mais vou ser convidada para vir nessa igreja depois de hoje que eu quero que depois na medida que a gente vai se dividir em grupos você pega um caco aqui escreve um pedacinho nele o que que você percebe que você tem deixado quebrar a sua vida é um trauma é uma dor é uma perda é uma compulsão é uma mágoa ressentimento o que tem feito você ser quebrar você se quebrar não permitindo que o oleiro te molde até o ponto de você entrar no forno porque você talvez ainda não tenha entrado plenamente nesse forno e se você já entrou no forno talvez você já tenha sido quebrado outras vezes e você então tem que entender o que que faz você se quebrar o barro não tem vontade mas então porque que o vaso vive se quebrando a vida da gente é muito frágil a bíblia diz isso pra nós a palavra diz isso pra nós nós somos frágeis mas nós temos um oleiro que é criativo e poderoso nós temos um Deus que é poderoso e a nossa vida está diante dele então à medida que a gente for encerrando você pega um pedacinho eu já tenho vários pedacinhos lá em casa guardadinhos vou pegar um bem pequenininho porque a minha coleção está muito grande escreva aqui com a sua canetinha aqui o que que você percebe que tem impedido Deus de agir na sua vida o que que tem quebrado você e guarde como essa mensagem pra você durante esse ano talvez o que você vai escrever aqui seja a sua área de recuperação seja aquilo que você precisa deixar Deus trabalhar em você pra que você verdadeiramente possa ser moldado interessante que Deus quando indicou essa essa cena pra Jeremias ele está dizendo que ele poderia fazer e eu creio que o que ele diz pra Jeremias ele está dizendo pra nós que ele tem poder pra fazer ele é o olheiro você consegue ver essa cena fecha os teus olhos agora cria essa imagem mental pra você você é o vaso sendo agora trabalhado pelo Senhor cria essa imagem mental pra você tem algumas imagens e eu vou pedir pra colocar pra mim pode seguir o powerpoint aos pouquinhos você pode estar olhando essas imagens e criando a sua imagem mental também Deus fala Deus é quem cria é Deus o olheiro pode ir passando momento de intimidade a sua imagem Aparando as arestas, tirando as impurezas. Aquilo pode estar aderindo ao vaso que impede que ele possa ser bonito, usado, útil. As mãos do oleiro. Imagine-se sendo um vaso trabalhado pelo oleiro. As mãos do oleiro, trazendo vida, reunindo os cacos, formando você novamente. Se permita ser moldado por ele. Ele é oleiro. Ele tem poder e ele tem criatividade. Ele sabe tudo sobre vasos. Ele sabe tudo sobre matéria-prima. Ele sabe tudo sobre moldar. Coloque a música para nós, por favor. Enquanto nós ouvirmos a música, você pode vir aqui, pega um pedaço de vaso do barro, leve e escreva para você. Se alguém quiser quebrar algum aqui, também pode. Ainda não, a gente vai ouvir a música. Agora é sem falar. Se alguém quiser quebrar algum aqui, pode quebrar. Se alguém precisar de um pedaço maior, pega o vaso e quebra. Então, a gente vai ouvir a música. Pode colocar a música. Não está conseguindo? Não vai precisar quebrar mais algum? Agora quebrou. É difícil de quebrar. É, não é? Tem um gostão. Nossa! Não? Podemos cantar a música do baço? Porque não está conseguindo sair ali. Então, à medida que você pega o seu caquinho, ou o seu pedaço, ou pode pegar até o vaso inteiro, mas só se o João permitir, né? Escreva o que você sente que precisa ser. Você precisa tirar. É, não é? Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Sabe o que mais legal? É que na olarinha não tem só um vaso, são muitos vasos. E cada um num processo, cada um numa etapa. E o oleiro está olhando pra todos, está cuidando de todos. E todos nós podemos ser vasos úteis. Senhor, nos ajude. Verdadeiramente esse é o desejo do nosso coração. Sermos moldados por ti. Pra sermos úteis. Pra termos sentido e significado na nossa vida. Pra termos, Senhor, condições de viver. Sabendo que somos e buscamos fazer e viver. Aquilo que o Senhor projetou pra nós. Não queremos estar quebrados. Não queremos ser jogados fora. Não queremos, Senhor, estarmos rachados. Não queremos estar empreendidos de coisas dentro de nós que nos impede de estarmos limpos. Ajuda-nos, Senhor, verdadeiramente queremos ser um vaso novo. E nessas etapas que virão agora. Que o Senhor estará trabalhando em nós. Permita-nos, Senhor, tirar aquelas questões que nos impedem de sermos um vaso novo. Nos ajude a tirarmos as quebraduras, achaduras. Aquilo que nós temos permitido que nos quebre. Seja conosco, ó Pai. Nos fortaleça. E nos ajude a cuidar de nós mesmos. Pela graça e pelo teu poder. Sendo um vaso. Sabemos que somos frágeis. Mas temos um oleiro que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Obrigado, meus queridos. Obrigado. 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 E aí E aí